Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês um lugar que eu amei conhecer, muito lindo, muito gostoso de se estar, que é o Rainbow Front. Esse é um bairro na margem norte do Lago Ontário. O Lago Ontário é muito, muito, muito grande. Às vezes você olhando, você acha que é um mar, mas não é. Ele é um lago bem próximo do centro de Toronto, aqui no Canadá. Desde o início, desde a fundação da cidade de Toronto, aqui tem sido usado como porto também, para fins comerciais, para transporte. E além disso, além do porto, hoje tem muitas outras coisas que acontecem à beira do Lago Ontário. Existem muitos condomínios residenciais, existe um aeroporto aqui próximo, vou mostrar, esse aeroporto faz voos nacionais. Tem muitos, muitos jardins em todo o... ao longo do lago. Então tem muita coisa que acontece, as pessoas vêm aqui para praticar esportes, para caminhar, para correr, para andar de bike, para andar de patinhas. No verão é um local muito movimentado, é um local onde as pessoas gostam de estar. E eu vou mostrar um parque que tem bem do lado de onde eu estou, que é o Music Garden. Esse parque, como o próprio nome diz, ele é utilizado muito na questão musical. Todo verão existem alguns festivais musicais pela cidade e alguns acontecem aqui. Tem uma agenda aqui mostrando toda a programação. Normalmente acontecem shows às quintas-feiras às 19h e aos domingos às 16h. São shows de músicas clássicas, sempre tem alguns bancos na estrutura desse parque, tem alguns bancos, alguns lugares para as pessoas estarem. Mas normalmente, como vem muita gente, as pessoas acabam trazendo suas próprias cadeiras, toalhas ou algum tipo de pano para sentar e apreciar o show. A vista daqui é muito linda, porque tem a vista para o porto, tem a vista para a cidade. Daqui, no final, você vai ver da próxima vez a Sane Tower, que é um dos principais pontos turísticos de Toronto também. Então, é um local muito agradável de se estar. Espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou postando mais locais legais, tá bom? Beijos! Tchau, tchau!